Oito, processo 48.554.15, 2015-50. Pedido de revisão tarifária extraordinária da Companhia Luz e Força de Mococa. Diretor relator, doutor José de Rosa. Da mesma forma, esse pedido foi analisado exaustivamente dentro da nota técnica da SGT e também explicitado ao longo desse voto. Passo, então, ao dispositivo. Então, diante do exposto do que consta do processo em tela, voto por conhecer do pedido de revisão tarifária extraordinária formulado pela Companhia Luz e Força de Mococa, CPFL Mococa, para o número negado de provimento. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu voto com o relator, proclamo que a diretora decidiu por conhecer do pedido de revisão tarifária extraordinária formulado pela Companhia Luz e Força de Mococa, CPFL Mococa, para no método negado de provimento. Próximo item.